Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água, quando está no céu em nuvem, se você ouve um trovão, um cabum, logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair Água, quando está no céu em nuvem, se você ouve um trovão, um cabum, logo a chuva vai cair Água, quando está no céu em nuvem, se você ouve um trovão, um cabum, logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair Água, quando está no céu em nuvem, se você ouve um trovão, um cabum, logo a chuva vai cair A chuva vai cair, a chuva vai cair, 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 vai cair Amém.